A Festa Genial É a Vem Music Passei por bocados embaixo Agora me sinto em cima E mesmo que tu venhas contas Mamãe, não eu passo por ti Agora me sinto um grato Acredito que sou um gênio Só não for um good enough Entro no monastério Fazendo sempre diferente O que essa gente fez Trabalhando o ar da mente We'll talk, come the fast Tô no duro every day A vida pra mim é uma luta Estou na caça atrás de paca Rifle na mão, vou à guerra Não tens peito no guerreiro com esse leão Venha o que vier, já venci, eu sou campeão Traço o meu caminho longe dessa confusão Eles vão falando, deixa isso, é só ilusão Passando por altos e baixos Essa cena parece o teste Dois vêm na frente pra mim E a fé nunca desfavelança E a maniga é muito strong O resto eu bato de frente Agora me sinto no sky E diz exaltar do meu lado Passando por altos e baixos Essa cena parece o teste Dois vêm na frente pra mim E a fé nunca desfavelança E a maniga é muito strong O resto eu bato de frente Agora me sinto no sky E diz exaltar do meu lado Estou correndo a maratona Quero ser meu chefe Vivendo, aprendendo em cada dia God bless Mama reza, joelhos no chão enquanto isso acontece Ela disse, meu filho brilha, não perdo interesse Não sinto medo, mano Eu boto medo, mano Mantenha-se motivado Acesso aqui é privado Todos os dias é uma luta e eu tô preparado Ando de cabeça erguida, Deus tá do meu lado Não tens peito, nunca reia com esse leão Venha o que vier, já venci, eu sou campeão Traço o meu caminho longe dessa confusão Eles vão falando, deixa isso, é só ilusão Passando por altos e baixos Essa cena parece o teste Dois vêm na frente pra mim E a fé nunca desfavelança E a maniga é muito strong O resto eu bato de frente Agora me sinto no sky E diz exaltar do meu lado Passando por altos e baixos Essa cena parece o teste Dois vêm na frente pra mim E a fé nunca desfavelança E a maniga é muito strong O resto eu bato de frente Agora me sinto no sky E diz exaltar do meu lado Essa cena parece o teste E a fé nunca desfavelança Esta festa é genial E diz exaltar do meu lado Diz exaltar do meu lado Obrigado.